Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dudu Canão, Caraca Games! Vamos dar continuidade à série Minecraft! Vem comigo, galerinha! Minha fazendinha está ficando muito da hora, gente! Olha só que legal! Vou colocar aqui a laje de eucalipto. Vou cortar aqui. Será que está certo, galerinha? Deixa eu ver... É, não está certo não! Vou deixar do jeito que estava! Caraca, errei! Nossa, errei de novo! Vou tirar isso daqui! Pronto! Está ficando legal! Opa, vou tirar isso daqui! Opa, vou tirar isso daqui! Nossa, coloquei errado de novo! Agora vai, hein? Pronto! Terminei isso aqui! E agora vou ir correndo dormir! Antes que os mobs me ataquem! Mais um dia de muito trabalho! É, galerinha! É, galerinha! O visual não ficou lá essas coisas não, hein? Mas eu vou consertar isso aí... Mas eu vou consertar isso aí... Deixa eu subir... Pronto! Pronto! Agora vai ficar legal, gente! Caraca! Olha só! Estou colocando aqui com cuidado! Está ficando bacana, hein? Nossa, coloquei errado! Vou colocar isso aqui só para poder ajeitar isso aqui... Opa! Tinha caído! Tinha caído! Nossa, agora está ficando bonito! Nossa, agora está ficando bonito! Vou colocar mais... Caraca! É, galerinha! Agora ficou mais bonito! Caraca! 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 Pronto, galerinha Tô consertando Nossa, não é fácil não, hein, gente Caraca, coloquei errado Agora vai dar certo, hein, gente Agora Aqui tem um Aqui também Ih, agora ficou legal Olha só Xiii, quase que eu morria Vou comer carne Deixa eu tirar isso aqui Vou tirar isso aqui também Ah, aqui tem Vamos lá Não, não! Deixa eu ver! Olha aí, galerinha! Estou fazendo acabamento e tá ficando legal! Xiii, acho que eu fiz algo de errado, hein? Mas não é que eu fiz! Isso não é aqui! Olha só, galerinha! Tá ficando bonito! Tá ficando bonito, hein, gente? Vou fazer um cercado! Acho que isso aqui tá bom! Pronto, galerinha! Olha aí, tô colocando uma cerquinha! Olha aí o portão! Xiii, gostei não! Vou colocar só um! Nossa, galerinha aqui só vai dois! Olha aí, galerinha! E essa foi a minha casa! Tenho que melhorar muito ainda! Mas vou deixar pra um próximo vídeo! Tá ficando bonito, hein, gente? Olha só! Essa aqui é a casa do Caraca Games! Chegamos ao final de mais um vídeo! Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal! Forte abraço a todos! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Lá veio o zumbi